Amores de minha vida, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Meus amores, olha eu aqui de novo com mais uma dica super simples, prática no preparo e que é uma delícia. Pra que melhor, né? Você que está tentando emagrecer assim como eu, eu também estou nessa saga de emagrecimento. Então vamos lá, vamos potencializar essa saúde, vamos potencializar esse emagrecimento, né? Olha, o que vamos estar precisando é só de cebola, vinagre, mel e o sal, que eu deixei ali no cantinho para nós estar preparando essa nossa receitinha. O que vamos fazer com a cebola já desidratada, como que você vai estar fazendo? Você tem duas opções, ou você corta a cebola em rodelas, igual eu fiz aqui, ó, e deixa ela durante umas duas horas cortadinha em um lugar reservado. Ou então, você vai estar fazendo de uma outra forma, assim que eu considero mais prática, que é você cortar a cebola e colocar em uma água e deixar de 10 a 15 minutinhos. Essas duas formas vão dar super certo. Após você fazer isso, você vai pegar um pote, vamos estar colocando o nosso vinagre, vamos preparar aqui, junto comigo, pra vocês verem que não tem segredo nenhum. Olha aqui, vamos deixar meio esse pote com vinagre. Pode ser o vinagre de maçã e pode ser o vinagre que tem em sua casa mesmo. Não tem segredo nenhum. Os dois super funcionam. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Após isso, você vai colocar junto com o vinagre, uma colher de mel. Vai acrescentar uma colher de mel. Vamos ver se meu mel vai contribuir aqui comigo, né? Olha, uma colher de chá. Vamos lá. Vai estar mexendo. E vai acrescentar uma colher de chá também de sal. Fazendo isso, nós vamos colocar a nossa cebola nessa misturinha. Meus amores, vocês viram o tanto que é prático? Vamos colocar a nossa cebola. Você pode estar colocando essa cebola em um bife que você vai fazer. Aquele bife suculento que eu sei que você faz aí na sua casa. Você pode estar colocando duas a três rodelas dessas no seu bife. Vai ficar assim mais gostoso ainda. Eu tenho certeza. Então, fez isso? Colocou a cebola toda? Nós vamos... Está complementando... Aqui, ó. Vocês viram que só... Ficou a metade, né? Do vinagre. Nós vamos estar complementando com o vinagre. Vamos estar cobrindo essa cebola. Vamos lá. Após dois dias com essa cebola na geladeira, já pode... Já está prontinha para o uso. Vocês já podem estar assim saboreando. Meus amores, quem tem feito o uso dessa cebola, vocês não têm noção. Tem emagrecido muito. Eu já estou sentindo assim a diferença, porque são várias receitinhas que eu estou levando para o meu dia a dia. Então, vou ali saboreando, né? Vai dando certo. Aí eu vou vendo a diferença. Eu já levo para vocês. Olha só. Tampamos. Colocamos na geladeira. Igual eu falei para vocês. Deixa aí na geladeira dois dias. E já está prontinha para saborear. Fica tudo de bom. O gosto fica suave. Fica uma delícia, meus amores. Faça e coloquem nos comentários depois. O que vocês acharam? É tudo de bom. Já digo de antemão. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários também. Sobre a forma do preparo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloquem. E eu tenho que ter a maior satisfação, como sempre, em estar respondendo a cada perguntinha que vocês venham postar aí. Beijos, meus amores. Fiquem bem. E que Deus ilumine a cada um de vocês. E vamos emagrecer com saúde. Nada melhor, né? Beijos, 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 beijos. Fui. Até a próxima dica. Amo vocês. Amo vocês.